Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank Corretor de Móveis trazendo uma sensacional oferta de locação para você. Nós estamos num empreendimento denominado Rit Santa Cruz, numa travessa da Rua Santa Cruz entre as estações Alto do Ipiranga e Santos Imigrantes do Metrô. Veja só, um apartamento com uma ampla sacada. Na verdade é um ambiente, essa sacada já está em vidro assada, né? São dois dormitórios, sendo uma suíte, preparação de ar-condicionado tanto na sala como na suíte, você tem aquecimento a gás no apartamento, chuveiro elétrico aqui no banheiro social, mais ducha com aquecimento a gás na suíte, janelas estilo blackout, os dois dormitórios com armários embutidos para você, realmente um empreendimento, um apartamento diferenciado, com raras opções de locação aqui, é muito difícil, porque é um prédio com poucos andares, né? Um prédio com pouco mais de cinco anos de vida, enfim, um local ideal para que você altere o seu endereço e desfrute de toda a infraestrutura existente no apartamento e condomínio. Detalhes envolvendo características do imóvel, empreendimento, valores envolvidos, você encontra acessando o meu site www.franccorretor.com.br Selecione a referência 386 e agende comigo uma visita a esse que, espero, possa ser o seu próximo endereço. Ah, e muito importante, são duas vagas demarcadas para você. Ah, e muito importante, é muito importante, é muito importante. E aí